Quem acompanha o canal sabe que a gente tem algumas séries aqui, né mano? Inclusive, não ligue aí pra minha voz não, que eu tô um pouco com sono agora, são uma hora da manhã, né velho? Mas como eu tava falando, mano, a gente tem algumas séries e uma delas são as famosas 10 horas, né mano? 10 horas formando no trial mode, 10 horas formando em tal boss ou tal lugar, sei lá. E dessa vez a gente vai fazer um 10 horas, só que vai ser abrindo caixas em Bleach, mano. Que pra quem não sabe, esse daqui é simplesmente o último mapa do jogo. E abrir caixa aqui é tipo, simplesmente muito caro, mano, é impossível, 112 milhões cada caixa. Porém, aconteceu algo, vai ser mais caro do que o normal, mano. Ontem de tarde eu tava fazendo umas time trials aí com os gringos. E a gente conseguiu, mano, a gente alcançou a missão da sala 72, na verdade a gente pegou sala 74, mano. E agora eu consigo abrir 6 estrelas por vez, velho, pois é, mano, muito roubado isso. Então, como vocês imaginam, sim, o meu dinheiro drena muito mais rápido, porém eu encho o inventário mais rápido, né? Ah, e como eu sabia que pra esse vídeo eu gastaria muito dinheiro, mano, eu juntei incríveis 17 trilhões de ienes aqui, meus amigos. E cara, isso daqui é suficiente pra madrugada inteira, simplesmente porque eu vou usar o famoso AutoCell aqui, né? Eu não vou pegar nem normal e nem raro. Ou será que eu pego raro? Eu acho que eu vou pegar raro, se pá, dá sim. Eu vou deixar o AutoCell só no normal aqui, no comum, porque aí, tipo, vai dar pra durar esse dinheiro até de manhã, né? Agora é 1 hora da manhã, então como quando for, tipo, umas 11 horas, 11 horas e 10 por aí, porque agora é 1 e 10, né? Quando for 11 horas e 10 a gente volta aqui e vai ver quanto de personagem decente a gente pegou, né? Porque o AutoLock tá ligado aqui nos míticos e nos míticos shines, então vamos ver se veio algo decente. E vamos ver se veio o famoso Aizen, né? Porque até agora eu só peguei 1 na atualização inteira, cara. Ele simplesmente não vem pra mim. Mas vamos lá, meu playtime tá em 710 horas aqui. E quando tiver, tipo, 720 horas, eu volto pra gente ver no que que deu, né, mano? Aliás, eu esqueci de falar pra vocês, mano, mas eu vou fazer um Tiny Task abrindo caixas, depois abrindo inventário e dando fuse aqui, fuse ao no meu Aizen, né, mano? Vamos ver que nível o Aizen vai tá aí quando a gente acordar também, porque, cara, se ele não upar pelo menos uns 2 levels na madrugada inteira, pelo amor de Deus, né? Aí eu desisto desse boneco aqui, impossível de upar. Mas vamos que vamos, sem mais enrolações, deixar aqui o Tiny Task abrindo estrelinhas pra minha madrugada inteira. E eu vou mimir, né, mano? Uma boa noite pra vocês. E, bom, já volto. Voltei aqui, mano, já tô acordado, só que com algumas novidades aqui, né, cara? Eu disse que ia deixar por volta das 10 horas abrindo estrelas aqui no jogo, né, mano? Porém, cara, aconteceu algo que eu não imaginava, véi. O meu dinheiro simplesmente não acaba. Cara, eu achava que 17 trilhões, mano, era literalmente nada, ia acabar que nem água. Mas eu tô, mano, se liga nisso. Eu tô há 15 horas roletando e eu ainda tô com 6 trilhões e meio, tá ligado? Mais do que 6 trilhões e meio, na verdade. Então, mano, cê é louco. Eu achei que, mano, dava pra ter deixado muito mais do que isso, de 15 horas roletando. Mas, é, como não é novidade aí pra ninguém, mano, não veio foi nada, moleque. Olha, mano, mano, ah, véi, pelo amor de Deus, cara. Olha isso, não veio, mano, não veio nem, mano, não veio nem o Mythical Shine pra gente poder craftar o Mongetsu Shine aqui, cara. Nossa, eu, mano, eu deixei 15 horas abrindo estrelas e não veio nem um Mythical Shine. Muito menos o Aizen aqui, mano, pequenininho aqui, fofinho, cara, não veio. Mas, em compensação, o nosso Aizen acordou de level 125 para nível 128 na metade da barrinha, mano. E agora ele sozinho dá 220 milhões de dano no ataque, cara. Eu tô muito ansioso pra testar o DPS do nosso time, mano. E, cara, a gente provavelmente já vai tá dando mais de 2.2 bilhões de dano por segundo constante. Sim, constante, não é na Ultimate, cara. E, aliás, meu amigo entrou aqui, velho, deixa eu dar um oi pra ele aqui, ó. Deixa eu dar um oi pra ele, ó. Esse cara aqui é gente boa, mano, ó. Esse cara aqui é gente boa, mano. Mas vamos que vamos dar uma testada no dano desse novo time aqui, né, cara. Mas pra isso, obviamente, a gente tem que ir no último boss do jogo. Porque naquele primeiro ali, fi, não tem nem chance, tá ligado? Ah, inclusive, eu acho que eu vou ajudar meu amigo agora, cara. Mê, eu tinha ficado de ajudar ele quando tivesse raid de Hero Academia, tá ligado? Só que olha a hora que apareceu a raid, na hora que eu tô gravando, mano. Então, acho que a gente vai ter que testar esse timezinho aqui na raid lá de Hero Academia, mano. Mas antes, vamos dar aquela testada só no DPS do time, só pra ter uma leve noção. Deixa eu botar eles aqui e ligar o autoclicker, vamos ver ali, dar uma olhada. Olha, 2.38B ali sem ult, 2.55B sem ult. Nossa, a gente tá forte, mano. Todos ultaram ali, deram 3B de dano, só que sem sincronia, né, cara? 3.3B sem sincronizar ninguém. Os mongates ultaram agora, véi. Olha, eu arrisco dizer que se eu sincronizar todos direitinho, a gente passa dos nossos queridos 6.6 bilhões de DPS, mano. Inclusive, deixa eu ajudar ele aqui antes que ele fique louco, velho, que ele... Mano, vocês não tem noção do quanto ele quer esse craftável de Hero Academia, mano. Então, deixa eu ajudar esse menino aqui, que ele... Ei, mano, ele tá querendo muita ajuda. Vocês não tem noção de quanto ele tá querendo esse personagenzinho aqui, mano. Ai, que cara fofo, mano. Olha lá, velho. Mandei um eu estou gravando. O cara mandou um like e se inscrevam, guys. Ó, sigam o exemplo deste homem aqui, tá, velho? Se inscrevam e deixa o like. Mano, não sei o que eu tô dizendo. Ele quem falou, tá ligado? Inclusive, a raid mode começou aqui, né, mano? E, na verdade, nem vai dar pra gente testar nosso time nessa raid aqui. Porque essa raid é simplesmente muito fácil pro nível que a gente já tá, né? Olha isso, eu simplesmente venho aqui nos pequenininhos, dou uns tapinha neles aqui, eles já morrem, tá ligado? E o boss ali é outro, é tipo... Eu tô dando muito dano, então esse boss aqui, ele é muito, muito fácil, mano. Mas vamos só dar uma olhada na quantidade de... Como é que fala? Fragmentos, né? Esse boss vai dar. Porque tá na última barrinha de vida dele ali, já desceu com tudo de uma vez, mano. E... Vamos ver. Quatro fragmentos? É. Tá bom, mano, tá bom. Inclusive, meu Deus, eu nasci bugado aqui e eu não tô desbugando... Aí, desbugou, velho. Com essa quantidade de fragmentos eu já posso até craftar outro deco, inclusive, né? É bem fácil de pegar o mais. Mas eu acho que eu vou tentar pegar esse shine aqui, que esse shine aqui é bagulho doido, mano. Eu nem vou usar ele, provavelmente, mas é só pra falar que eu tenho, né? E olha só, ele craftou, mano. Agora ele tem três craftáveis, cara. Que hype. Deixa eu desequipar os meus aqui. Caramba, ele tem quatro, na verdade, mano. Que da hora, velho. Que da hora. Mano, olha isso. Muito hype, velho. Enquanto ele tem quatro craftáveis, eu só tenho um aqui. Não, ah. Se a gente for contar os mongetsu aqui, na verdade, né? Eu tenho dois. Eu tenho três, né, velho? Inclusive, deixa eu falar pra ele o que ele vai achar quando eu disser que eu abri 15 horas de estrela e não veio nada, velho. Falei aqui pra ele, mano. Vamos ver. Ele disse alguém com 3.5 de sorte pega secretizing, primeiro secreto e shinyizing. Eu não sei se foi uma afirmação ou se foi uma pergunta, mano. Eu vou falar que eu não sei, mas eu vou falar I don't know aqui porque, sei lá, velho. Sei lá, tá ligado? Eu não sei se pega, velho. É isso que eu achei. Eu acho que foi uma pergunta, velho. Sei lá. Inclusive, vamos lá finalmente testar o meu time pra saber qual que é o meu high-get DPS atual, mano. Mas pensando melhor, eu acho que a gente não vai bater esse high-get DPS porque a gente vai precisar daquele buff de dano da Time Thrill primeiro, né? Ou será que a gente bate sem o buff de dano da Time Thrill? Hum, aí eu não sei, hein, mano. Mas vamos dar uma olhada, sincronizar aí aqui os bichos. Vamos ver, mano. Os monguets vão estar certinho agora, né? Ultaram todo mundo ali. Vamos dar uma olhada aí. Olha, 4.7 B de dano ali. Porém, o Falcon não estava sincronizado. Vocês viram que ele soltou o laser vermelho lá muito antes que todo mundo, né? E agora eu boto esses dois. Tá, vamos ver. Eu acho que agora sincronizou melhor, mano. Ultou ali. O Aizen vai dar aquela lutada também. O Falcon Shine vai ultar agora e... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 4.4 B de dano ali. É, eu acho que vai ser isso mesmo, mano. Eu acho que essa aí vai ser a nossa margem de DPS quando eles ultam. Sem aquele buff de damage da Time Thrill, né? Mas eu acho que eu vou ficando por aqui, mano, desse vídeo. Eu acho que já tá um pouco longo demais. Eu não sei quanto tempo de gravação tem. Mas só aqui no Alda City já tá com mais de 20 minutos, né? Mas, bom, eu vou ficando por aqui. Espero que quem assiste até o final tenha gostado, mano. Um beijaço a literalmente todos vocês e... Tchau.